Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, apóstolo André Damasceno prevê a morte de pastor Robson Lázaro. O apóstolo chegou a mandar um áudio para o pastor, dizendo que Deus estava preparando para levar o jovem. Nas últimas horas, muitas pessoas estão compartilhando um áudio do apóstolo André Damasceno, que é líder da Igreja Palavra Renovada, na cidade de Cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo. O áudio faz parte de uma conversa que o apóstolo Damasceno teve dias antes com o pregador Robson Lázaro, que veio a falecer na manhã desta sexta-feira, dia 22 de outubro de 2021, vítima de um grave acidente de carro. No diálogo, o apóstolo diz ao pregador que, ao ouvir a voz dele, sentiu um frio na costela e o cheiro de frôs de velório, e acrescenta que Deus está preparando o jovem para levá-lo. O apóstolo Damasceno e o pastor Robson eram amigos, e o apóstolo estava vendo com Robson uma data na sua agenda para ele ir ministrar na sua igreja. O jovem pastor chega a sugerir que o apóstolo se encontre com ele no final desse mês de outubro, quando ele estaria pregando três dias em Nova Venécia, no Espírito Santo. O pregador Robson Lázaro veio a óbito após o carro em que ele estava perder o controle e bater de frente com o ônibus na rodovia SP-191, entre as cidades de Mogi das Cruzes e Concha, na manhã desta sexta-feira. Não, nego, sério mesmo. Na hora que eu ouvi esse ódio aqui, eu senti um frio na costela, assim. Cheiro daquelas flores de velório, não tem? Só Deus, cara. Acho que Deus está te preparando para te levar, viu, mano? Só Jesus, cara. Se você for mesmo, depois você... me avisa em visão alguma coisa assim como é que é lá no céu. Tá, mano? Mas antes de você partir, você vem aqui ainda pregar, tá? Quero te ver, pô. Chefe, eu vou estar aí... Deixa eu te falar. Vê se é perto aí. Nova Venécia. Eu vou estar aí dia 28, 29, 30 e 31. Agora. Nesse final de mês. Se for perto, vai buscar eu. Pra gente bater um papo. Xalão, galera. Fica de olho no canal que logo, logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, pois sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nessa plataforma. Comente o vídeo. Tchau, tchau, tchau.